Fala família Liga, Igor falando, começando mais uma semana de mercado, Bitcoin segue por volta de 65, 66 mil dólares e a gente vai ver tudo que você precisa saber essa semana para se preparar, já estamos vivendo uma grande batalha que finalmente começou e você vai entender por que isso é positivo, porque finalmente ou vai ou racha, deixe seu like e ative a notificação e também não deixe de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo, a gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, além é óbvio de airdrops todas as semanas, é a Liga aí praticamente te dando dinheiro de graça todas as semanas, basta você ter conta na Bybit aberta pelo nosso link que tem muitos bônus também, está tudo na descrição do vídeo, então vamos que vamos. Então vamos começar família, que gráfico semanal na tela, vocês notam quanto tempo estamos lateralizado e é o que eu venho falando para vocês, esse comportamento aqui é o comportamento normal de mercado e também o comportamento esperado para esse miolo, para esse meio do ano do halving. Se a gente pegar aqui o último halving que a gente teve em 2016, é óbvio que a gente fez aqui o Covid, que foi o Corona Crash, foi um evento que ninguém estava esperando, beleza. O halving foi um pouco depois, foi aqui em maio, vocês notam também, quem viveu esse ano de mercado sabe, 2020 foi um ano muito chato, o preço não se mexia até obviamente outubro. A gente começar a construir o nosso grande ciclo de alta, realmente essa alta parabólica aqui final, que é o que eu acho que está acontecendo, a gente está justamente nesse momento aqui para essa porrada que o Bitcoin dá e principalmente que ele solidifica aqui, que ele faz um chão, ele faz aqui um suporte muito bom, uma consolidação muito forte para a gente conseguir ter força de realmente fazer essa alavancada. Vocês notam que a gente está preso aqui então praticamente desde março, só que o que vem acontecendo? Se a gente pegar aqui um indicador que eu gosto bastante, que é a distância dos preços para o Bull Market Support Band, Bull Market Support Band que são essas duas médias móveis que eu utilizo aqui para ver essa tendência primária do Bitcoin se é de alta em Bull Market ou também em Bull Market, notem como é a principal resistência. Beleza. Vocês notam lá em março quando o Bitcoin atingiu 72 mil dólares, como realmente a gente já estava aqui numa resistência muito importante, se a gente pegar mais ou menos por aqui, notem como se a gente pegar toda a história do Bitcoin, ele só consegue romper essa distância do preço para essas médias móveis quando realmente a gente está aqui em ciclo de alta 2021, 2017 e também 2013. 2019 que o Bitcoin dá essa puxada muito forte também. Então foram momentos muito únicos no Bitcoin. Sempre que o Bitcoin consegue se afastar mais ainda do que essa resistência máxima aqui, do que essa distância máxima, sempre foi nos grandes ciclos de alta. O que então a gente nota é que quando o Bitcoin chegou lá em março 72 mil dólares, ele estava mais ou menos por aqui e a gente então começou desde então a lateralizar e obviamente que a cada semana Bull Market Support Band vem subindo, vem se aproximando do preço, vem encurtando essa distância. Então notem também que a gente já está aqui chegando num suporte que pode ser interessante e notem aqui também então que a gente já está bastante, obviamente agora distante dessa resistência, Bull Market Support Band subindo e vocês notam que o que na semana passada então, essas duas médias móveis elas estavam aqui em 61 com 63, então entre 61 e 100 e 63 mil dólares, essa semana já estamos em 61 e 500 com 64 e 200. E é por isso que eu digo para vocês, a gente está prestes a viver a interação dessas médias móveis com o preço e isso é positivo, isso é a batalha que o Bitcoin vai travar para esse suporte ser mantido, assim como foi nesse momento aqui, há alguns meses atrás, nesse momento aqui, nesse momento aqui, nesse momento, nesse momento, diversas vezes o Bitcoin ele vem, trava essa batalha e aí sim a gente tem que se apoiar nas médias móveis para continuar a nossa jornada. E vocês notam que foi exatamente esse movimento que o Bitcoin faz aqui, de 15 a 17, por diversas vezes ele sobe, espera as médias chegarem para continuar subindo e foi um ciclo bem homogêneo aqui, até mesmo lateraliza em cima do Bull Market Support Band, é um ciclo homogêneo, um ciclo bem mais calmo do que foi, por exemplo, 2021. 2021. Enfim, então, estamos aqui, preço R$ 65,500, um mercado meio ali numa água de salsicha, as médias chegaram e agora a gente não pode perder aqui R$ 61,00, como eu mostrei para vocês, mais uma vez R$ 61,500, fechar a semana abaixo disso pode ser bastante, ligar um alarme muito forte para a gente, então esse suporte tem que ser mantido e a gente se apoiar e continuar o nosso movimento com calma, não necessariamente uma explosão. Ah, beleza, suporte respeitado, agora vamos explodir? Não necessariamente, como eu acabei de mostrar para vocês, 2017 a gente fica lateralizando em cima das médias, aí sobe um pouquinho, espera chegar, então pode ser um desenvolvimento cíclico um pouco mais calmo, um desenvolvimento de ciclo de alto um pouco mais calmo até esperar, como vocês sabem. Outubro, acredito que a partir de outubro a gente vai começar a cortar os juros dos Estados Unidos e cíclicamente também é o momento em que o Bitcoin vem e aí sim começa a puxar forte. Outra coisa que a gente tem que ver é o mês, porque a gente está aí no meio do mês de junho, como é que está esse raikinash e vocês vão notar, se eu botar aqui o raikinash mensal, ele segue verde. Então, para quem não conhece ainda esse gráfico, mudanças de cores são muito significativas, verde para o vermelho, vermelho para o verde, a gente segue verde, então não tem grandes problemas, é realmente uma fase normal que o Bitcoin está enfrentando. É uma fase de consolidação e acumulação e que o Bitcoin está vivendo depois de ter puxado bastante, mas vocês notam que o ciclo está se desenvolvendo de uma forma, por enquanto, muito semelhante aos ciclos passados. Ah, romper o time high antes do halvo, isso nunca tinha acontecido antes, nenhum ciclo é idêntico um ao outro, mas é mais ou menos sempre nos mesmos momentos em que as coisas acontecem. Esse é o ano do halvo, a gente puxou realmente muito forte e agora a gente está criando uma grande zona de consolidação, o que pode ser até uma das últimas grandes oportunidades antes do Bitcoin puxar muito forte que a gente está tendo, mas a tendência principal, vocês notam que beleza, está mantida, esse raikinash mensal segue verde, a gente segue em cima das médias e beleza, tudo normal, estamos esperando mais uma vez esse grande período de lateralidade, o que eu acredito que em breve a gente pode ter uma continuação desse ciclo de alta. Se a gente pegar o mercado americano, a gente tem a S&P e Nasdaq fazendo all time high, isso também a gente sabe que pode ser positivo, principalmente Nasdaq, aqui ações de tecnologia puxando e puxando bastante, fazendo all time high, isso é impressionante. Já se a gente pegar aqui o valor total de mercado, vocês notam como também está travando uma batalha aqui com o Market Sport Band, uma batalha muito similar ao que está vivendo o Bitcoin. Só que se a gente pegar aqui e excluir o Bitcoin, vocês notam como já é mais nítido essa batalha, essa interação do valor de mercado com as médias móveis já acontece por muito mais tempo. Várias semanas a gente vem, encosta aqui nas médias móveis e a gente está tentando se apoiar nela para continuar subindo. O que é um movimento diferente do Bitcoin, está mais nítido aqui que o total de mercado sem o Bitcoin está sofrendo mais obviamente do que o Bitcoin. E o que isso significa? Significa que as altcoins nesse momento estão sangrando mais, elas estão perdendo valor em relação ao Bitcoin. Se a gente pegar aqui o semanal da dominância do Bitcoin, vocês vão notar isso de forma mais clara e realmente a gente está num trending aqui, a gente está numa tendência positiva desde 2023 que o Bitcoin vem ganhando valor em cima das altcoins. Muita gente duvida da capacidade do Bitcoin de puxar o mercado, de ganhar valor, de tornar realmente as outras altcoins irrelevantes, mas essa e esse aqui é o normal do mercado. A gente vive um período muito forte, então que o Bitcoin sai de 40% a 55% do mercado, acima das médias móveis, enquanto ele continuar acima dessas médias, é ele que está puxando. Ah, então meu Deus do céu, vou trocar tudo que eu tenho por Bitcoin? Vocês sabem que eu penso de uma forma um pouco contrária a isso, porque a ideia é comprar fundo e vender topo. E eu vejo que as pessoas fazem justamente o contrário, é óbvio que ninguém sabe exatamente quando vai ser o topo aqui da dominância, mas enquanto o Bitcoin ele está aqui puxando, em algum momento ele vai descobrir seu topo. E não é nesse momento, então, que a gente tem que estar pensando em quantas altcoins estão fracas. E é óbvio que quando eu falo altcoins, eu estou falando, eu não vou nem entrar no mérito de quais projetos, mas nos projetos que você enxerga valor. Eu, por exemplo, o Ethereum é um projeto que eu gosto muito, é a minha segunda maior posição em termos de relevância dentro do meu portfólio. Então, nesse momento em que a gente tem um Bitcoin ganhando dominância, ou seja, um Ethereum mais fraco do que o Bitcoin, é nesse momento em que ele está descobrindo seu fundo em relação ao Bitcoin que eu aproveito para acumular. Se a gente pegar aqui a métrica de risco do Bitcoin, a gente sabe que está aqui por volta de 70, a minha tem até um pouco mais baixo, 60 e pouco. Então, o Bitcoin, ele está, ele deu uma esticada, ele está ali, pô, na boca da all time high. Enquanto o Ethereum, que teve uma all time high no ciclo passado de 4,800, a gente sabe que o máximo que chegou nesse ciclo foi 4 mil dólares. Atualmente está em 3,500. Então, até para só o time high, tem um upside bem interessante. E é nesse momento, então, que eu aproveito de ir, é a mesma lógica do dollar cost average por intensidade. Só que em vez de Bitcoin, pega um pouco de Ethereum, pega um pouco de Bitcoin também, vai acumulando. Ah, não vou esperar. Ah, não, quando isso aqui romper, e aí o Bitcoin começar a sangrar, e aí as altcoins começaram a explodir, é nesse momento que aí eu vou, troco tudo de novo pro Bitcoin. Cara, você que fica trocando. Ah, troca tudo pro altcoin. Ah, não, agora volta, troca tudo pro Bitcoin. A chance de você perder dinheiro é muito grande. Eu vejo que você tem realmente que enxergar o valor, ah, enxerga o valor no Ethereum. Então, é nesse momento em que ele está fraco, que a gente vai acumulando aos poucos. E a gente vai, a gente sabe que em algum momento aqui, a gente vai viver dentro desse ciclo de alta. Isso aqui, que é a grande, esse aqui é o momento em que realmente as vidas são mudadas aqui. Quem está bem posicionado aqui em projetos relevantes, é nesse momento aqui que o mercado entra naquele período em que, meu Deus do céu, todo mundo fala disso. Até no Jornal Nacional sai. Então, assim, é nesse momento que você quer estar com uma posição bem consolidada pra aproveitar. A chance de você que está esperando isso acontecer pra se posicionar é um risco que você corre, porque acontece tão rápido isso aqui, cara. Tão rápido que corre risco de quando acontecer você perder ali o fio da meada. Então, bota isso na cabeça de vocês. Mais uma semana aí que eu acredito que a gente tenha oportunidades, porque o mercado lateral chato é um momento de oportunidade, cara. E nesse momento aqui que ninguém quer saber que os grandes jogadores vão lá, vão acumulando, pouco em pouco, com paciência. E estamos cansados de saber que esse mercado, ele recompensa quem tem paciência. Deixe seu like, ative a notificação. Não deixe de ver nosso clube de membros, link tá na descrição do vídeo. Hoje tem live do Rodrigo mais tarde. E pra fechar, família, não estou aqui pra fazer o seu gostado de Bitcoin. Afinal de contas, eu não gosto de Bitcoin. O azar é seu, não beijo. Todos um ótimo dia e até amanhã.